E vamos para mais uma notícia no nosso canal Fofocando de Tudo. Deolane está conversando sobre a eleição que vai ter esse domingo agora. E ela está pensando em desistir, só para assistir a eleição. E ela ainda fala, se eu não desistir esse final de semana, eu não vou desistir mais. Mas os meninos ainda falam que não vai dar tempo de ela assistir a eleição, só se for o segundo turno. E aí pessoal, o que vocês acharam do seu comentário que é muito importante? E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.